Não sei parar de te olhar Domingo 3 de abril de 2011, estamos em mais uma noite de grande festa da ProLab. É o sexto Real Design Festival. A festa foi um sucesso. O salão do buffet actual em Moema, São Paulo, ficou lotado. Os convidados foram pegando e se acomodando, todos muito à vontade. Mais de 250 distribuidores, cabeleireiros, profissionais e amigos puderam ver e sentir as tendências do outono e inverno 2011, apresentadas pela ProLab. Enquanto os convidados vão chegando e se acomodando, os técnicos da ProLab e maquiadores vão dando os últimos retoques nas modelos aqui no Camarim. Para abrir a grande noite do sexto Real Design Festival, as boas-vindas dos diretores Miguel Torres e Eliana Guerra Torres. A empresária falou sobre o tema do sexto Real Design Festival, que este ano exaltou os cinco sentidos. E esse tema de dois meninos, sobre o sentido, é que para mim, toda vez que eu tenho uma aliança, me vem o cheiro, me vem o sabor. E toda vez que eu quero lembrar de coisas boas, quando eu estou com alguma dificuldade, eu lembro do cheiro. E eu queria que vocês memorizassem esse evento, que toda vez que vocês tivessem nossa dificuldade, vocês lembrassem. O show vai começar. A técnica Luciana Castela assume o comando e chama ao palco os outros técnicos que trabalharam os cabelos das modelos que serão apresentadas. Marquinhos, Marquinhos, Alexandre, Andréia Gomes e Jamir Mata. As modelos entram no palco. Jéssica veio com tonalização e tratamento de reposição de aminoácido. O resultado arranca aplausos. Rafael apresenta o Luminata 8.89 com mechas, reconstrução e reposição de proteínas com cristalização. Taís arrasa com a permanente afro da Nutrat. Todas as modelos passaram para o processo de transformação, algumas em coloração, outras em transformações químicas e outras em tratamento. E dessa forma a gente conseguiu trazer um pouco da filosofia, da ideia do que a equipe técnica faz com os nossos clientes. Chega um dos momentos mais esperados da festa. A apresentação do cabeleireiro João Mata, do Salão Labo. João Mata foi o convidado especial para mostrar as tendências de corte outono-inverno 2011. A técnica utilizada nos cortes é uma técnica inovadora, é uma técnica que vai começar a se usar cada vez mais, que é uma técnica em três dimensões. Porquê três dimensões? Primeiro porque a gente utiliza várias figuras geométricas nas divisões, o que provoca irregularidade na queda do cabelo. Quando o cabelo volta para o lugar, ele cria várias irregularidades. Irregularidades essas de profundidade. Essa é a razão que a gente chama de três dimensões. João Mata inicia com um corte em um cabelo médio. Depois, mostra a técnica em três dimensões, no cabelo curto, com o chanel moderno. Nos três penteados, João Mata apresenta a tendência ao outono-inverno 2011 e revela que ela vem cheia de criatividade nos estilos clássicos. E busca toda a ousadia nos looks mais fashions, utilizando acessórios artesanais que misturam simplicidade e sofisticação. Ao final do show, todos sobem ao palco para uma linda confraternização. Os convidados gostaram do que viram. É claro, a maioria conhece os produtos da ProLab. Não tenho nota para os produtos da ProLab. A minha maior renda no salão é produtos da ProLab. Para mim, é uma linha completa e, tipo assim, eu recomendo mesmo, porque é uma linha que não te deixa na mão. Jamais. São produtos excelentes, de altíssima qualidade, que ajudam muito a manter a beleza dos cabelos femininos. O novo distribuidor de Portugal, mais um parceiro chegando agora a ProLab, curtiu a festa e falou sobre a seriedade da empresa. É um produto que tem muita qualidade. Ele tem tudo direitinho em termos da Anvisa, que é a vossa parte, trata a parte de sanidade. E, como tem tudo certinho, já está registado em Portugal e vamos começar. E penso que vai dar certo, porque é um produto muito bom. O sexto Hair Design Festival deu seu recado. Trabalho e união entre os parceiros. Essa é a receita do sucesso. Para a gente é uma alegria muito grande estar num momento como esse, na presença dos nossos parceiros, dos nossos clientes, que é a nossa razão de ter a empresa. Então, a gente está sempre proposto a estar proporcionando a esse pessoal, não só os nossos produtos, mas também um entrosamento, um congraçamento, um momento onde a gente possa estar se reunindo e estar confabulando e dividindo as alegrias de uma festa como essa. Depois do show, um delicioso jantar e muita alegria no salão. Esse é o jeito ProLab de ser. Trabalho e alegria. E a ProLab dá o seu recado. Nunca se esqueça de agradecer pelo simples fato de estar vivo, de ver, ouvir, sentir o paladar, as fragrâncias e o toque de quem está sempre ao nosso lado. ProLab e você, mais um ano juntos. E nós vamos continuar lutando até o final. Nós somos os campeões. 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 Obrigado.